Você sabe quais são as top 10 cidades mais seguras de Santa Catarina? Sem enrolação, vou falar pra você agora quais são elas. Em décimo lugar, Joinville. Joinville está localizada no norte, no litoral norte de Santa Catarina. Possui aproximadamente 600 mil habitantes. Mesmo sendo a cidade mais populosa de Santa Catarina, ela possui um índice de segurança muito bom. O município é conhecido como a Cidade das Flores e também a Cidade da Dança, porque lá abriga o maior festival de dança do país e também a Escola do Teatro Bolshoi. Joinville também tem o maior PIB de Santa Catarina e é a cidade mais rica do estado. Além disso, também conta com diversos hospitais e clínicas especializadas em cirurgias, principalmente. Em nono lugar, presta atenção aqui, Florianópolis. Exatamente, Floripa, a capital do estado, está em nono lugar como a cidade mais segura de Santa Catarina. Floripa, que é a cidade onde eu moro, ela tem beleza que não acaba mais, principalmente belezas naturais. Atualmente, Floripa conta com aproximadamente 540 mil habitantes. É a segunda maior do estado em questão de população. Tem um grande fluxo de turista aqui, principalmente no verão. Agora, se você deseja morar, vai gostar de saber que também tem uma qualidade muito grande e é uma das mais elevadas entre todas as capitais do Brasil. Eu posso te dizer alguns bairros bons para você morar aqui, como Campeste, Jurerê, Trindade, João Paulo. E praticamente só tem bairro bom. Conhece algum bairro de Floripa? Comenta aqui. Se você já veio para cá, eu tenho desejo de morar aqui. Mas é bom saber que em Floripa não é um polo industrial. A economia aqui é voltada mais para a tecnologia da informação, o turismo e prestação de serviços. Em oitavo lugar, a cidade de Itajaí. Itajaí também está localizada no litoral norte de Santa Catarina, ao lado das cidades de Balneário Camboriú, que é bem famosa, e a outra cidade que é Navegantes. O município hoje conta com aproximadamente 260 mil habitantes. Além de ser a quarta cidade mais populosa de Santa Catarina, tem o segundo maior PIB do estado. Por quê? Tendo o segundo maior complexo portuário, o segundo maior porto do Brasil, isso ajuda a ter várias empresas que fomentam a economia do município. E lá, devido a isso, tem muitas oportunidades de emprego também. Para quem só pensa em capital, como Floripa e Joinville, Itajaí é uma ótima opção para quem procura emprego. E por conta disso, além da qualidade de vida do local, também a cidade oferece uma mobilidade urbana muito boa e está tendo uma expansão de imóveis bem crescente lá também. Isso vem atraindo muitos turistas e moradores para essa cidade. Se você quer mais dicas, você encontra também lá no meu Instagram, arroba Diego Floripano. Você pode me seguir lá e eu tenho um grupo no Telegram com mais de 300 pessoas que querem morar ou já moram aqui para trocar informações. Se você quer participar, me manda uma mensagem lá no Instagram, Diego, quero participar do grupo Telegram. Em sétimo lugar, nós temos a cidade de Palhoça. Isso mesmo, bem pertinho aqui de Floripa. É uma ótima opção. Fica aproximadamente 15 quilômetros de Florianópolis. Tem mais ou menos 240 mil habitantes. Talvez muita gente não saiba, mas as praias de Palhoça é muito bonita, muito conhecida, como a Guarda do Imbaú, a Praia do Sonho, Ponta do Papagaio, Praia do Maço, Praia do Meio, entre outras. E ela também ocupa a primeira posição entre as praias mais seguras do país. Além de ser uma cidade turística, também é um grande polo industrial e universitário. A região da Pedra Branca concentra muitos universitários que vêm de vários lugares do país. Em sexto lugar, nós temos Blumenau. Sim, a cidade da Oktoberfest, a famosa festa da cerveja. E ocorre no mês de outubro. Ela fica a 130 quilômetros aqui de Floripa e conta aproximadamente com 360 mil habitantes. Ela é conhecida também como a Alemanha Brasileira e é um dos principais polos industriais, tecnológicos e universitários do estado. Em quinto lugar, nós temos a cidade de Tubarão, que fica mais pro sul do estado. Fica na região sul de Santa Catarina, aproximadamente 130 quilômetros da capital. Possui 110 mil habitantes. Tem alguém de Tubarão aí? Você já ouviu falar de Tubarão? A cidade de Tubarão? Conhece Tubarão? O município é um dos mais importantes do sul aqui do estado. A cidade, ela se destaca em diversas áreas da economia, como produção de cerâmica e o turismo. Por causa das águas termais que se encontram lá na região e atrai muitos turistas de todo o Brasil. Se você não sabia dessa, vale a pena dar uma olhada, uma pesquisada sobre esse município. que você pode colocar no seu roteiro aí de cidades a conhecer. Tenho certeza que, para você, segurança é uma questão muito importante, não é? Então, me diz, como é que é na sua cidade? Como é que está atualmente por aí? Em quarto lugar, nós temos a cidade de Lages, que fica na Serra Catarinense. É uma cidade com aproximadamente de 165 mil habitantes e ela é a maior do estado considerando o território. São 72 bairros que compõem a cidade. Lá também tem a famosa Festa do Pinhão. Atrai muitos turistas, os que querem encontrar o frio e ter a possibilidade de ver a neve. E se o seu destino, a sua vontade é vir para Florianópolis, eu preciso deixar uma dica aqui para você, o provedor de internet. Porque hoje em dia todo mundo sabe, você vai precisar de uma internet aqui na sua casa. Então, em vez de você ficar pensando ou tentando descobrir qual a melhor internet, eu já vou te falar aqui, é a SimDigital. A SimDigital é o melhor provedor aqui da cidade, conta com 1 giga de velocidade. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder entrar em contato com ele. E vamos para o nosso pódio, as top 3 cidades mais seguras de Santa Catarina. Em terceiro lugar, nós temos a cidade de Criciúma. É daquelas cidades que mesclam uma tradição com a modernidade. Uma forte história ligada na mineração. Hoje em dia também é um polo tecnológico. Essa cidade fica perto da cidade de Tubarão, também é uma cidade universitária que tem nove instituições de ensino ao todo. Dentre as principais estão a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e o Instituto Federal de Santa Catarina. E a medalha de prata vai para Brusque, que está em segundo lugar. É a cidade da Confecção. É aquela cidade que te faz sentir em casa. O pessoal lá é acolhedor, tem uma energia boa demais. É o tipo de lugar onde você vai querer voltar sempre. Agora presta atenção. Brusque é um centro comercial muito bom. A cidade é conhecida como um polo têxtil e tem muitas lojas e fábricas que movimentam a economia. Se você gosta de uma comprinha, lá é o lugar certo. Muita gente vem de vários lugares do Brasil para fazer compra em Brusque. Mas eu preciso te dizer que não é só shopping que tem lá não, viu? A natureza também lá é muito show. Tem parques, trilhas, lugares para curtir ao ar livre. Dá para relaxar, tem um contato bem maneiro com essa parte da natureza. E também tem muita diversão cultural. Muitos eventos bacanas e uma cena cultural bem animada. E se você está pensando em mudar para Santa Catarina, eu indico você assistir esse vídeo aqui que vai te ajudar muito a abrir a sua mente e pensar no que você deve levar em consideração. Em primeiríssimo lugar, a campeã de todas. Qual cidade você acha que é? Já sabe? Sabe me dizer? Sim, sim, senhoras e senhores. A cidade mais segura de todas é Jaraguá do Sul. Sabe aquele lugar bem massa que une segurança com um jeito top de viver? É isso que você vai encontrar lá. A segurança é com eles mesmo. Jaraguá do Sul é aquela cidade onde você pode andar bem de boa sem ficar preocupado. A galera lá da segurança manda muito bem e dá uma sensação de tranquilidade. Quando o assunto é economia, tem um monte de empresa local gigante lá. Dentre as principais, eu posso citar duas, que é a WEG e a Maui. A Maui, provavelmente, você já deve ter ouvido falar. E isso faz com que tenha muita oportunidade de emprego. Além da qualidade de vida, que o lifestyle lá de Jaraguá do Sul é muito bom. O pessoal gosta de festival, tem lugar histórico bem irado, a natureza é muito da hora. Então, se você curte trilha, lago, dá para aproveitar demais. Resumindo, Jaraguá do Sul é onde a segurança, a economia e um jeito bem maneiro de viver-se junto. Está pensando em se mudar, investir ou só para passear, mesmo que seja, dá uma considerada nessa cidade. Presta atenção aqui em mim. Eu disse que Floripa está em nono lugar nesse ranking, né? Mas, entre as capitais do Brasil, ela é a primeira com mais segurança. Esse ranking foi feito pelo guia de imóveis MySide e, de acordo com eles, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil atualmente. Em seguida, vem o estado de São Paulo em segundo e em terceiro, Minas Gerais. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso em saber que o estado de São Paulo está em segundo lugar. Eu pensei que fosse um pouco mais perigoso. Mas o estado mais perigoso para se viver no Brasil, segundo esse ranking, é o estado da Bahia. Tem alguém da Bahia aí? Dá para confirmar se realmente está complicado de viver por aí? Esses dados são do anuário de 2023 das cidades mais seguras do Brasil do guia de imóveis MySide. Eu tirei essas informações lá do site deles. E esse ranking leva em consideração o número de mortes intencionais a cada 100 mil habitantes.